Música Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala o Netão, falamos direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um PDA 4x4, bastidores da Águia 4x4, é isso aí moçados, somos uma automecânica especializada nas caminhonetes brutas 4x4 desse nosso Brasil varonil E para certificar, para chancelar que somos uma oficina a nível nacional do nosso Brasil varonil Olha o que nós temos ali, a Hilux modelo garboso do José galera, quem está acompanhando o nosso canal sabe que este final de semana Eu fui buscar a caminhonete do José, que ele mandou de Natal para Cuiabá e de Cuiabá eu fui buscar ela trazer rodando Fiz uma análise geral nela moçada, um feedback verdadeiro da caminhonete Testei tudo o que tinha para testar, certo? Achei alguns defeitos de acabamento, nada grave e agora está aqui no elevador Mandei lavar ontem, isso moçada A galera aí que fala, Neto lava o carro antes, muito bem A caminhonete do José foi lavada e está ali no elevador moçada Então vamos lá olhar ela agora, então tá moçada É a Hilux modelo garboso do José, orçamento Olha aí moçada Olha a fotografia agora como está completando o cenário moçada O alinhamento, está vendo ele aí ó, montando o alinhamento Se Deus quiser essa semana, no máximo na semana que vem já está funcionando Estou acabando de montar o alinhamento E agora está ali a caminhonete do José no elevador Olha essa fotografia moçada, Oscar Goas 2 Olha agora como ficou incrível essa fotografia moçada A caminhonete do José, a nossa preciosa capa vermelha O Toyota aqui na parede, esse alinhamento embaixo E a bandeira do Brasil compondo o cenário ao fundo moçada Ficou top hein Eita, nóis hein, vou até tirar uma foto Mais uma, mais uma, mais uma É isso aí moçada Oscar Goas 2, the best of photograph Eagle Mechanical Fortufer É isso aí moçada, olha a caminhonete do José, gente Está melhor do que a gente poderia imaginar Vamos dar uma olhada por baixo Olha a originalidade moçada da caminhonete dele A gente está olhando, fazendo aquela avaliação Caveira, rolamento de cardan Não está folgado, está desalinhado moçada Eu percebi uma vibração no carro mesmo moçada Olha aqui moçada, o cardan desalinhado Você já sabe a regra do cardan, né O olhar da cruzeta Olha lá atrás agora Está vendo fora? Então vamos seguindo aqui Está aqui Vai reto Totalmente fora moçada, está vendo aí? Então o primeiro passo agora Alinhar esse cardan aqui para o nosso Ilustríssimo José Bucha de amortecedor Também está estourada aqui Tudo fácil moçada A parte de freio a gente vai mexer Vai desmontar já já Ele estava olhando aqui Estou olhando, colocaram calça de molejo Muito bem Bucha do jumelo ali Saiu um pouco de centro aqui Saiu um pouco de centro Vamos analisar O que aconteceu nesse jumelo aí? Vamos tirar fora e analisar Moçada Essa aqui está com folga Esse lado aqui está até sem bucha Bom, vamos tirar fora e ver o que está acontecendo aí Beleza moçada Mas olha Olha o bujão aqui Vamos ver se a gente acha um bujão desse para colocar O que aconteceu aqui moçada? O Zeba passou por aqui Não tinha repito 24 sextavado para tirar Colocou ou colocou um sextavado estriado Ou bateu com a marreta Vai batendo com a talhadeira Estraga o bujão Aí solda A roela de alumínio também não foi trocada Bom, essa parte de lubrificação O José já mandou fazer completo Trocar todos os óleos e os filtros moçada Vocês se lembram que eu falei do motor moçada? Que motor vazando é um péssimo sinal? Muito bem Olha o motor do José moçada Sequinho Olha aí José Ei José, agora você vai brilhar o olho, não é não? Vai ficar muito satisfeito Eita nós Nota 10 moçada Nota 10 A gente mandou lavar o carro embaixo Lavou a lata Pivôs novos Já foi colocado Não sei se o dono anterior Esse de cima aqui nós vamos olhar Está um pouco suspeito Aqui o terminal furou a coifa Vamos dar uma olhada Esse coxinho do motor Eu estou achando que ele está quebrado Porque está bem mole o motor Mas eu vou olhar aqui também Os coxinhos do motor Vamos ver o câmbio moçada Câmbio sequinho Deixa eu ver se está sequinho aqui Moçada está vendo essa peça aqui Essa aqui Essa peça Esse quadrado aqui Daqui até aqui É a cúpula do câmbio E aqui atrás É a cúpula Da alavanca da tração Essa aqui é a cúpula da alavanca do câmbio E o outro é a cúpula da alavanca da tração Certo? Muito bem Está com folga a alavanca moçada Eu vou baixar e vou mostrar a vocês a folga daqui a pouco Vocês vão ver Está vendo? Olha a alavanca subida aí E olha Até ainda já tem um parafuso ali Olha Até ainda esse parafuso aí Não é o lugar dele aí Parafuso não Colocaram aí já como medida paliativa Então tem que colocar uma cúpula do câmbio novo aqui E eu vou tirar já da tração ali Que é só um pindo moçada Eu vou mostrar para vocês ali Certinho Olha aquele detalhe que eu falo para vocês moçada Aqui também O bujão está bom Esse bujão está bom Mas a vela de alumínio Está esmagada já Não foi trocada Então vamos trocar essa vela de alumínio aí O câmbio do José também não está com vazamento O carro do dianteiro Foi feito uma solda aqui Eu acredito que Para arrumar essa cruzeira Prenderam com enforca gato aqui Vamos descobrir o porquê também Vamos agora fazer uma análise Agora vamos fazer um pente fino Na caminhonete do José moçada Mas ó Muito bom hein José Muito boa aquisição Até agora eu só vi Não tem defeito a caminhonete Só vi detalhes de revisão Aquilo que você faz em qualquer carro Depois que você compra Não tem nada exorbitante Eugênio os freios tão bom Como é que está Vou tirar as rodas também O jornal vai tirar as rodas agora Já vamos ver aqui O cardão vai ter que alinhar viu Ó Essa curva está ressecada Deixa eu mostrar aqui Olha Vamos por aqui Olha aí A curva foi ressecada Então vamos ver o que Vamos engraxar cubo Espanou a porca do braço ciliar Essa peça aqui ó É o braço ciliar Quando coloca duas porcas em cima da outra Aqui geralmente Porque expandou a de baixo Aqui Vamos descobrir também O que aconteceu moçada Amorcedor de direção Foi colocado novo Está com o cardecito instalado Esses dias Amorcedor de direção Então essa peça aqui moçada Perceba que é um amortecedor Ele é montado na horizontal Então a engenharia dele É bem diferente Do amortecedor de suspensão Que é montado na vertical Ele fica preso na barra de direção Para tirar folga da barra de direção Principalmente Milionário fazendo aquela inspeção visual dele moçada Iniciando aqui Ele já elogiou o carro né milionário A câmera está top hein Zero bala Aí moçada Milionário Milionário que é o homem da Hilux Então vamos lá Então moçada a princípio É essa aí O cubo moçada Como falei para vocês Vamos engraxar aí Eu estava falando E tirei o Minha tensão A minha tensão prendeu No braço filiar Vamos ligar a tração aqui Para dar a ver Ligou a tração Está vendo o loco Aí o semestre tem que rodar Vamos ver Rodou o semestre Está vendo Beleza Vamos destravar agora Free Vamos rodar para frente Aí você dá uma rezinha Olha lá Viu Mostrar de novo aqui Moçada Para vocês Você coloca a roda livre No loco Está vendo Loco travado Certo Ou fechado E aqui Vai rodar o semestre O semestre está ali O semestre rodando E o pneu rodando aqui Certo Quando você Para de usar tração Você coloca no free Mas se você Continua com o pneu Rodando para frente E alguma vez O semestre continua preso Quer ver Olha lá Ele está rodando Está vendo Continua rodando o semestre O pneu está rodando E ele continua rodando O pneu para frente Ele vai para trás Quando você dá uma ré Agora vou dar uma ré no carro Você dá ré Olha lá Destrava O semestre Viu Por isso que é importante Sempre que você utilizar tração Dá uma rézinha De uns Dez a quinze metros Tranquilo Beleza Mas não vai fazer Que nenhum Uma pessoa fez Ele passou o barro Chegou no firme Foi lá Desligou a tração E deu ré Para dentro do barro De novo Não vai fazer isso Tá bom Você passou o obstáculo Barro Areia Subida Cascalho Não importa Passou o obstáculo Que necessitava 4x4 Passa o obstáculo Se afasta do obstáculo Se certifique Que não tem mais nenhuma Algum trecho Que necessite a tração Aí sim Você dá ré no carro Tá bom Não vai dar ré E volta para cima do barro Não Senão você vai Ter um problema Falou moçada Moçada Caso real Caso real Então é isso moçada Camila de José Está aqui Já estamos fazendo O primeiro orçamento Dela Incrível A roda Do Step É original Essa roda aqui Moçada Eu acredito Que é da roda Da Railox 2005 e diante Aquela SR Que vem com rodor de ferro O dono anterior Colocou O modelo dela É ó 215, 80, 16 E aro 16 Então Essa roda Não é dela Mas Está tranquilo A roda Toyota Também A calotinha Toyota Original Está aqui É que a calota Dela Dessa roda Original Aquela capa de aço Preto em volta Aqui Aquela capa de aço Preto Acredito Que ela não vai mais Caber Por causa da roda Vamos lá fora Lá que eu vou mostrar Naquela outra Hilux A da revitalização Está quase pronta Moçada Quase pronta Moçada Dá uma olhada Na correria santa Que está a oficina Hoje É quinta-feira Dia de gravar Perguntas e respostas Do BDA E eu não sei Se eu terei um lugar Para poder gravar Moçada Olha aí A garbosa Vamos lá Olha o modelo Aqui Para vocês entenderem A roda Original É essa aí Certo Consegue ver o desenho E a calota original É essa capa Preta em volta Tá vendo Aqui Na traseira Essa tampa Preta Aqui Beleza Então é isso aí Olha lá moçada Alinhamento e balanceamento Já mandei desenhar Na parede Ali Certo Estou pensando no desenho Para fazer ali Naquela faixa vermelha E a fachada 2020 Está pronta Moçada Combinado É isso aí Então moçada Do BDA Caminete do José Está no Está chique Moçada Chique Chique demais Parabéns José Caminete está Melhor do que eu Do que eu esperava Inteira Como eu falei Então os parabarros São originais ainda Se não é original Deixa eu ver Parece original Original sim Beleza moçada Do BDA Pode baixar a gente Há uma coisa Que eu vi também Aqui Moçada As correias São novas Só faz de correr Na frente Que não vai precisar Trocar É isso aí moçada Basicamente A caminete do José Vai ser realmente Um pente fino Alinhar aquele cardan Acho que vou trocar Aquele rolamento do cardan Vou falar com ele Trocar essas Vailas de alumínio Dos bujões Trocar aquele bujão Dos frincel traseiro Lá Graxas cubo Graxa cubo Manga de eixo Óleo Filtro Tudo Essa parte de notificação Beleza E como eu estava falando Ali moçada Hoje é quinta-feira Certo Dia de gravar As perguntas e respostas Do BDA Eu vou fazer De estudo Para gravar hoje moçada Deixa eu ter um BDA No sábado Beleza Já que eu botei Esse vídeo aqui Na sexta-feira Do José Ou seja amanhã Então Vou até para fora Porque as pessoas Já estão trabalhando Então moçada Se tiver Conseguir gravar As perguntas hoje Eu coloco um banner Agora Se tiver um banner Agora nesse vídeo É sinal que amanhã Teremos o BDA Pergunta e resposta Pergunta ao mecânico Netão Pode ser de manhã Ou de tarde Mas terá Antes de encerrarmos Essa grata surpresa Nesse caminheta Top do José A mensagem Classeada Das Gêmeas Gente O canal do Tionete Está bombando Tem mais de 10 mil Então não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal e deixar o sininho, deixa o seu abraço, tchau, tchau, não, meu coração. Águia Automecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri